Muito boa tarde, nós apresentamos também um voto relativamente à questão do primeiro aniversário da guerra da Ucrânia, infelizmente já passou um ano, uma guerra que já gerou milhões de desalojados, milhares de mortos e que temem perdurar. Do nosso ponto de vista é um erro fazer uma equivalência entre um agressor e um agredido. A verdade é que podemos, e nós também apelamos à paz e também queremos que possa haver paz, mas se a Ucrânia parar de lutar vai desaparecer. Se a Rússia parar de lutar vamos alcançar a paz. E portanto nós temos que ser claros nisto, não podemos apelar à Ucrânia que desista simplesmente de lutar. Porque a Ucrânia tem também o seu direito à autodeterminação, tem o direito a fazer as suas escolhas, a querer pertencer à União Europeia, a querer também embarcar num projeto que é também o nosso. E portanto, apesar de nós estarmos num caminho que é difícil, um caminho para a paz e reconhecemos-o, mas esse caminho nunca pode ser através de um apelo a uma desistência. Portanto, nós apresentamos aqui um voto para condenar novamente, sem qualquer tipo de reservas, a invasão da Ucrânia, exigir e pedir à Rússia que saia do território ucraniano, que está a ocupar neste momento, e também saudar aqueles que também na Rússia se manifestam contra esta guerra, porque há muita gente na Rússia que também não é favorável a esta guerra, é uma guerra que é do regime de Putin e que é do Sr. Putin, enfim, e a oligarquia russa é que pretende e quer continuar esta guerra, e portanto, nós sabemos bem de que lado devemos estar nesta luta e nesta defesa daquilo que são os nossos valores, os valores de democracia, os valores que entendemos como europeus e como universais e que estão na Carta das Nações Unidas. Obrigado. Obrigado.